JBFM, eleições 2024, numa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, recebendo agora Eduardo Paes, candidato pelo PSD, atual prefeito da cidade. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com vocês, Mariana, todos os ouvintes, aqueles que nos assistem da nossa JBFM. É um prazer estar aqui, multimídia, todos aqui nos assistem, internautas, videocast, enfim, todo mundo. Eduardo Paes, uma breve introdução antes da gente começar, antes de explicando um pouquinho o formato, como foi acordado com os representantes de todos os partidos, a entrevista vai ter 25 minutos para todos os candidatos. As perguntas são as mesmas, mas claro, a gente vai ter a troca, mas a gestão do tempo vai ficar de acordo com cada candidato, respostas mais curtas, mais tempo para mais perguntas. Eduardo Paes tem 54 anos, presta-se a completar 55, mas ele falou não me envelhece. Nascido no Rio de Janeiro, o Carioca atual prefeito, como todos nós sabemos, eleito em 2020, já foi eleito outras duas vezes para governar. O Rio de Janeiro é formado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, uma longa carreira política. Foi eleito vereador há quase 30 anos, gente, 1996, com mais de 80 mil votos. Como disse, já foi prefeito três vezes e diz que por isso é o homem mais feliz do mundo. Continua sendo? Continua, claro. Imagina, ser prefeito do Rio é uma experiência inigualável. Cuidar dessa cidade, dessa gente, dos cariocas. Eu sempre gosto de contar uma coisa, às vezes eu vou para Brasília, aquelas reuniões do Palácio do Planalto, cheio de governador, cheio de prefeito. Eu confesso que eu olho para a cara deles todos, ele fala, está todo mundo com inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio. E você fala isso alto, não? Não, penso aqui comigo, com meus botões para não ofender a cidade dos outros. Por que candidato Eduardo Paes? Agora, como candidato, o eleitor deve votar em você. Eu acho que tem, eu diria que tem um conjunto de razões, né? Mas, primeiro, eu acho que tem aqui uma pessoa que tem um profundo amor por essa cidade, uma história de dedicação e de conhecimento das causas dos problemas do Rio de Janeiro, dos desafios da cidade. Eu acho que das vezes em que eu estive na prefeitura, a gente conseguiu fazer com que a cidade melhorasse. É claro que esse último período, especialmente, a gente pegou a cidade numa situação muito difícil, desmontagem dos serviços públicos, as contas públicas no vermelho, os serviços públicos sem funcionar. Talvez o BRT seja o exemplo mais palpável do que era o governo que me antecedeu e que me sucedeu. E acho que a gente entregou muito para a cidade. Agora, é óbvio, né? Sempre o reconhecimento de que não fizemos tudo aquilo que precisa ser feito. Você tem um conjunto de desafios muito grandes na cidade. E eu espero ter a honra do Carioca me escolher mais uma vez para continuar me dedicando muito, dando toda a minha energia, todo o meu amor a essa cidade, toda a minha disposição, toda a minha vontade de trabalho. E acho que capacidade de gestão também. A gente conseguiu montar um time qualificado nas mais diferentes áreas e avançar para melhorar a vida dos cariocas. Qual o senhor acha que vai ser o principal desafio desse segundo mandato, se assim vier? Olha só, você tem um problema no Rio, que é muito profundo, que é a desigualdade social. Essa desigualdade social se espelha na necessidade de que os serviços públicos, para aquelas pessoas que precisam mais, funcionem bem. Então, quando você fala de desigualdade social, você está dizendo, olha, a saúde tem que funcionar direito. O sistema de atenção básica que nós montamos, e depois você tem as especialidades que ainda representam o desafio, tem que funcionar muito bem, senão o povo que não tem esse plano de saúde vai morrer. Você acha que está funcionando? Eu acho que melhorou muito. Mas só para completar aqui, a educação pública, que a gente conseguiu avançar bastante, você tem ainda um déficit de vagas em creches. Os transportes, as pessoas que se utilizam do BRT já estão vivendo uma vida muito melhor. Mas quem ainda tem que pegar o ônibus comum ainda tem um desafio muito grande. Então, um conjunto de desafios, fazer a economia crescer, gerar emprego, desenvolvimento. Isso tudo no final do dia é isso. Como é que a gente diminui a desigualdade? Como é que a gente coloca um ambiente de oportunidades igual para as pessoas poderem construir suas vidas? Eu acho que esse é o que é o grande desafio. Candidato Eduardo Paes, a gente falou da importância de transporte, de saúde, de educação. Eu queria falar um pouquinho de cultura. Estamos na JBFM. E que, como o senhor sabe muito bem, representa também não só a questão da formação, a importância, mas da economia também. Os números do Estado falam, dizem que representam cerca de 4% do PIB. No município isso é ainda maior, aqui no Rio de Janeiro. Eu queria saber um pouco como é que você vê essa questão da cultura e de que forma ela pode conversar com a educação. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que você colocou bem. De um lado você tem a cultura como uma experiência lúdica, que acho que a cultura representa para todos nós, mas ela tem um impacto econômico na vida da cidade enorme. Você pode começar pela principal manifestação cultural que o Rio de Janeiro tem, que é o carnaval, e o que isso significa. E muitas vezes não é aqueles estudos que mostram não sei quantos bilhões para a economia carioca. A identidade da nossa cidade, aquilo que nós somos como cidade, e que, aliás, ultrapassa aquilo que a sua cidade representa também o Brasil. Tem a ver com a nossa cultura. Quando as pessoas pensam no Rio de Janeiro, eles pensam nas belezas naturais, mas pensam na musicalidade, no carnaval, na bossa nova, no samba. Então, isso é muito importante. E, a partir dessa visão, você tem também um papel social que a cultura cumpre. A gente focou muito nessa minha administração. Tem um período anterior, em que a gente dedicou muito tempo à cultura, muito recurso, mas agora tem. Nós retomamos o protagonismo no audiovisual, que era algo que nós estávamos perdendo para São Paulo. Então, a Rio Filme, com seus editais, quase 200 milhões de reais em editais da Rio Filme, e o Rio retoma esse protagonismo na indústria audiovisual, os editais de fomento para as mais diferentes manifestações culturais, com um aspecto superinteressante que a gente sempre fez, que é aquela coisa de territorializar esses editais, permitir que você tenha a Zona Oeste, que tem uma produção cultural intensa, mas menos patrocinada ou menos sustentável, a Zona Norte, em determinadas áreas de favela, possam também ter acesso a esse fomento cultural, a recuperação de todos os nossos equipamentos públicos. O melhor exemplo é o Teatro Carlos Gomes, ali na Praça Tiradentes, que está lindo, maravilhoso, entregamos há pouco tempo. Mas recuperamos todas as lonas culturais, arenas culturais, recuperamos os teatros da rede municipal, os vários equipamentos, o MUCAB, que é um museu ali na pequena África, naquela região toda que conta muito da diáspora africana, enfim. Então é uma área que a gente entende muito importante, porque ela significa a nossa identidade, tem um impacto econômico, é uma área que a gente quer continuar investindo muito. O senhor está satisfeito com a política cultural do seu mandato? Muito, muito, assim. Eu tenho um secretário que é um sujeito muito preparado, o Marcelo Calero, que ficou um tempo, inclusive, na Casa Civil, mas depois ele assumiu a cultura mais uma vez, já tinha tido uma experiência muito positiva nessa condição da produção cultural carioca. Enfim, eu estou super satisfeito com os resultados. E, de novo, do seu ponto de vista dessa distribuição dos recursos pela cidade, mas, do ponto de vista do impacto econômico, quando a gente fala de grandes eventos, a gente vai estar recebendo agora o Rock in Rio. Feriado? Meio ponto facultativo? É feriado ou não é? É um ponto facultativo, num serviço público. É claro que com isso a gente dá um sinal para o privado também, porque você tem o Rock in Rio acontecendo e tem três jogos da Libertadores com três times cariocas, o que é muito legal, o que é muito positivo. O futebol tem também um impacto econômico muito grande e os jogos são ali às 19 horas. E não tem nem o Vasco, né? É, infelizmente é o que falta nessa participação na Libertadores, mas do jeito que o Vasco está indo, eu acho que em breve a gente, ano que vem a gente vai estar na Libertadores, finalmente. Põe tantos anos de sofrimento. Mas vamos lá, voltando aí. O que você decidiu, achou, quer dizer, estudando, achou melhor o ponto facultativo e, como você disse, o senhor disse, é um indicativo para as empresas. É isso, também é sinalizar, né? Bom, gente, nesse dia aqui vai estar complicado o trânsito, você tem Maracanã, Engenhão, o horário é muito cedo, combina com o horário de saída, o horário do rush. Então a ideia é que a gente, com esse feriado, você diminui e as pessoas prestam atenção. Se eu não tivesse decretado esse ponto facultativo, a gente ia fazer aquela coletiva, a imprensa ia anunciar um dia e no dia ia ser aquela confusão. Então, nós... Óbvio que a gente podia ter forçado um pouco a mão com a Comebol e exigido um horário mais tarde, mas não dava para constranger os times cariocas, não dava para dar uma chance de que eles quisessem pensar, vou fazer então o jogo lá em Brasília, vou fazer o jogo em outro estado. Então nós não podíamos tirar esse direito das três torcidas, infelizmente a maior e melhor de todas elas não está nos Jogos da Libertadores, mas não dava para frustrar os tricolores, flamenguistas e alvinegros com essa possibilidade de verem seus clubes, se Deus quiser. E eu torço mesmo, de verdade eu torço. Claro que eu não quero saber de Flamengo, de botar fogo fluminense quando eu contra o Vasco, mas quando o Vasco está fora da disputa, eu sinceramente torço para que os clubes cariocas tenham o desempenho que estão tendo, essa é uma demonstração disso. Prefeito, com relação, você até falou um pouco, citou já os mega-eventos, e a próxima pergunta é exatamente sobre isso, a gente teve a Madonna, agora emblemático, queria saber se eleito, a ideia é continuar e se já tem alguma ideia ou nome? A ideia é assim, o que a gente entende, que você trazer grandes nomes da música mundial para o Rio, num show aberto, na praia de Copacabana, uma vez por ano, não só você tem uma atividade econômica daquele momento, que se gerou ali pela presença da Madonna no Rio, hotéis lotados, isso tudo anima a cidade, a gente tem que construir esse calendário de eventos, mas tem um aspecto também da divulgação da cidade. A mídia espontânea internacional gerada por um show como o da Madonna é um negócio incrível. E foi, de fato. Incrível, eu não sei aqui dizer os bilhões que isso significa, mas qualquer grande jornal do mundo, qualquer agência de notícias, eu dei lá a Madonna na praia de Copacabana, junta não sei quantos milhões de pessoas, enfim, me disseram que eram dois milhões, a Folha de São Paulo disse que não era, eu mostrei uma fórmula paramétrica mostrando que era, enfim, dois milhões, dois milhões e meio de pessoas, não sei, mas é muito. importante para a economia e para a construção da imagem. A gente tem que entender que essa coisa da imagem do Rio de Janeiro, esse carioca way of life, chamar assim o brand da cidade, é algo muito importante. Então a minha ideia é que a gente possa ter, todo mês de maio, um grande show na praia de Copacabana. E aí, óbvio, tem uma especulação, eu adoraria ver o U2 aqui, tem gente que quer ver a Beyoncé, tem gente que quer ver a Adele, mas trazer um grande nome da música internacional vai fazer com que aquele feriado de 1º de maio você já tenha uma semana cheia. A ideia na cidade, a ideia é que a gente tenha esse calendário sendo consolidado. Você tem o U2 aqui a cada dois anos, tem eventos acontecendo, tem uma série de eventos que podem acontecer pela cidade, você vai construindo esse calendário, e essa economia voltada para o entretenimento, ela precisa se consolidar. Aliás, hoje, o Roberto Medina anunciou o Imagine, o Parque Olímpico vai virar um grande centro de entretenimento, maior do que a Disney, enfim, voltado para uma... vai ser o maior da América Latina, voltado para essa indústria do entretenimento, da inovação, que é muito importante, da cultura. no final do dia o que a gente vai ter ali a produção cultural, musical, enfim, possibilidade de ter uma atividade econômica direta daqueles que fazem a cultura, os fazedores de cultura. Então, isso faz muita diferença para a economia do Rio nessa construção da identidade carioca, ou manter o Rio lá em cima. Isso é muito importante sempre. Então, quer dizer, ser eleito em 2025, grandes chances de termos mais um mega show na Praia de Copacabana e o tio está no parque. Se depender do meu nome, é o tio. É? Já conversou com alguém? Não, não, espera a eleição. Não, não, não. Não, aí não. Aí eu já... O gestor já entrou em ação. Já desde a realização do show da Madonna, a gente já vem trabalhando, por isso, tem uma turma já conversando. Está avançando. E eu espero que, enfim, que eu vença as eleições para fazer isso. Se eu não vencer, é cair o show. Falando em show... Espero que esse eleitor não me ameaça com isso. Falando em show, essa é uma entrevista diferente que a gente quer trazer também o Eduardo Paes, pessoa física aí. Então, eu queria saber qual show mais te marcou? Você lembra, assim? Eu estava... Eu estive visitando as instalações do Rock em Rio. Você chegou aí? E naquela edição inicial, na primeira, não? Foi isso que eu ia dizer. É inevitável celebrar de 1995, não é isso? 85, não é isso? 85, desculpa, eu fui. Tinha 15 anos de idade. Eu fui no dia 13, fui no dia 16, fui no dia 18. Eu me lembro, assim, tenho uma memória muito viva do show do Rod Schuett, que é um cara que eu gosto muito, e do show do Queen, que foi muito marcante. Que é emblemático, até no filme deles. Exatamente. Eles fazem referência àquele show. Então, assim, isso foi muito importante. Agora, eu confesso que, acho que todo mundo sabe disso, eu tenho uma queda louca pelo samba. Então, o meu show predileto, ele é quase semanal, não sei quando a minha mulher não deixa, mas que são as rodas de samba que eu vou. Você frequenta mesmo? Para quem não sabe, não é história. Não, não, não. Pode esbarrar com... Não, não, não. tomo minha cervejinha. Então, assim, todo fim de semana, se eu puder, sábado, depois de sábado, eu trabalho sábado e domingo. Mas se eu puder, a minha terapia, o que me faz bem, o show que eu gosto, se tiver uma roda de samba, com uma gente boa em volta, que, aliás, é impossível, né? Ninguém fica em volta de lá. E você sai sem segurança? Saio, saio, saio. Ninguém quer me matar em roda de samba, não, não. Só quem vai para a roda de samba é feliz, feliz com a vida, está de bom humor, ou está querendo tirar ali os seus problemas. Então, para mim, é um momento, graças a Deus, eu vivo numa cidade que me dá o meu show predileto quase que semanalmente, de novo, a não ser quando a Cris não deixa. E aí é bom, porque a minha mulher, ela me acompanha, e aí quando ela vê que eu estou passando... Ela gosta também de samba? Ela gosta menos do que eu, mas aí ela é uma super companheira, quando ela vê que eu estou passando do ponto, ela pega a orelha e me tira do ambiente imediatamente, está na hora de ir embora, ela chega nem a mostrar o relógio, ela pega pela orelha mesmo e me tira de lá, me lembra, você é prefeito, vai com calma, vamos embora. E se pudesse escolher uma música no samba, tem alguma que mais te marcou ao longo da sua vida? Sim, é óbvio que eu adoro tudo de Nelson Cavaquinho, tem um samba do Nelson que a gente que faz vida pública gosta de lembrar que diz depois que eu me chamar saudade não preciso de vaidades, quero preces e nada mais, me dê as flores em vida, um carinho a mão amiga para aliviar meus aes. Então eu fiz invertido aqui. Mas Nelson Cavaquinho tem um... não é mais CD, ele pensa lá como é que chama, tem uma rede dessas que bota Bete Carvalho interpretando isso, é imperdível. agora da turma que está aí é resistível, Jorge Aragão, moleque atrevido, eu me sinto um certo moleque atrevido aqui no Rio, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. O Mauro Diniz que está no meu lugar, enfim, falando de uma área do subúrbio que eu adoro, que é Madureira, terra da minha portela, falando de Madureira Oswaldo Cruz, aliás o Marquinho de Oswaldo Cruz, com a geografia do samba, mostrando a história um pouco dessa coisa do trem do samba passando por todas as estações de trem dessa cidade. Assim, eu tenho muita identidade com o samba, e gosto muito de Bossa Nova também, é curioso, porque a minha mãe, na verdade, é que ouvia muito samba, Bete Carvalho, Jorginho do Império e Martinho da Vila, foram os três assim que me inspiraram para gostar de samba e me aproximar, e ela ouvia também muito Vinícius Moraes, muito Tom, então eu também conheço bastante Bossa Nova, gosto muito, aliás acho que a gente trabalha mal isso no Rio, isso é uma coisa que eu, a campanha me fez refletir sobre isso, o gringo vem para o Rio, o visitante vem para o Rio, hoje fácil ele encontra samba acontecendo pela cidade inteira, mas tem muita gente que vem e para, pelo que a Bossa Nova representou para o Rio, a garota de panela, é isso, e aí, que é o nosso jazz, o jazz do samba, o samba jazz, sei lá como é que diz, mas eu acho que faltam lugares da cidade e acho que a prefeitura tem que entrar mais nisso, então isso é uma coisa da área cultural, o beco das garrafas tem que estar recuperado, subsidiado pelo município, você tem que ter umas três, quatro casas que tenham permanentemente oferta de Bossa Nova. Se eleitam isso, pode entrar em pauta? Isso certamente está em pauta, é uma coisa que essa campanha me fez refletir, eu tenho que cumprir, pode cobrar aqui, que a JBFM tem que jogar pesado e cobrar da gente isso depois. E livro, candidato, que é candidato? Agora eu vou entrando naquela campanha, o processo eleitoral é uma fase de ignorância completa, você não consegue ler livro, jornal, nada, mas eu estou sempre lendo, sou um consumidor de Kindle, assim, sei lá, e Sustentável, Leveza de Ser, de Milan Kundera, posso aqui falar dos livros de Machado de Assis, enfim, acho que a leitura permanente é muito positiva sempre, eu estou aqui até com o Guilherme Boaçoca, falando que é o meu assessor mais lindo de todos, o sujeito que está lendo sempre. Voltando um pouco aos temas mais do nosso dia a dia, você falou até da questão do polo audiovisual, da importância para o Rio de Janeiro, e essa região da Zona Oeste, Barra da Tijuca, também concentra muitos estúdios, empresas importantes, própria TV Globo, TV Record, nossa JBFM estava aqui, mas outros... Você tem a estrutura do R.E.S. Soares, ali também, que faz uma produção audiovisual, gospel, evangélica, muito importante. Você falou dos avanços do BRT, mas o acesso continua difícil, o trânsito. Se eleito, como é que você pensa? Olha só, eu quero ser muito honesto aqui. O que a gente precisa investir é em transporte público de qualidade. Você tem o metrô chegando no Jardim Oceânico, a conexão com o BRT melhorou muito, mas você tem um limite mesmo de carro na rua. Eu me lembro quando, no meu outro governo, quando eu fiz aqueles mergulhões no entorno ali da Cidade das Artes, na Ayrton Senna, com a Avenida das Américas, era um nó enorme, eu tirei todos os sinais da Ayrton Senna e fizemos aquele mergulhão. Já começou a engarrafa forte de novo. Então, a necessidade de investimento em transporte público e aí a classe média, média alta, começar a entender que ela também pode usar o metrô, que o BRT tem qualidade. Claro, passou um período ali muito ruim, mas hoje está com muita qualidade. Então, se ele mora num condomínio e vai para o centro da cidade, ou esse deslocamento interno na Barra da Tijuca, e a gente tem uma cultura aqui na Barra da Tijuca que é o seguinte, as vias secundárias estão todas fechadas pelos condomínios. É como você imaginar o seguinte, imagina Leblon e Palema em Copacabana, se você só tivesse a Taufe de Paiva, Visconde de Pirajás, Nacional de Copacabana, ou Barata Ribeiro, Prudente Moraes, e Geraldo Samartan. E as outras ruas todas fossem fechadas, como é que seria isso? Você tem aqui a Avenida das Américas, Ayrton Senna, trechos da Via Canal de Marapendia, chamada Via 2, trechos da Via Parque, mas o resto tudo fechado. Então, esse é um desafio grande para essa região da cidade. Mas a prefeitura pretende ser eleito abrir esses acessos? Não, esse é um debate que eu tenho feito muito com condomínios, com a Câmara Comunitária da Barra. Eu acho que, nós não vamos sair abrindo na violência, mas acho que debater, discutir, criar formas de que os condomínios não percam sua segurança, sua privacidade. Mas, por exemplo, eu acho que a Via Canal de Marapendia, chamada Via 2, que vai marjando as lagoas, e a Via Parque, são necessidades urgentes que sejam abertas para que você tenha vias alternativas a essa circulação aqui na Avenida das Américas e a Ayrton Senna. E a questão da segurança que vão alegar? Mas é isso, fazer de uma maneira discutida, negociada, e que a gente não perca a segurança. No final, acaba sendo uma sensação de segurança quando a gente está em casa, o que já é suficientemente bom, mas esse debate da segurança é mais complexo. Prefeito, a gente está caminhando, candidato, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Primeiro, não dá para deixar de perguntar, você escuta a JBFM? Escuto direto, direto mesmo. Eu escuto duas rádios, não vou falar qual é a outra, porque eu não quero fazer minha publicidade aqui, mas a JBFM está sempre... O que você mais gosta de ouvir? Acho que vocês têm música de qualidade aqui, o tempo todo, música boa, música de qualidade, acho que o estilo mais suave da JBFM é o que prende a gente aqui. Como eu escuto rádio muito no trânsito, eu me desloco muito pela cidade, eu ando muito de carro pela cidade, então a JBFM está sempre lá no meu dial, se é que ainda diz assim. Antes da gente passar para as considerações finais, queria tocar num ponto de incentivo à cultura que você colocou já, mas queria especificar da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, esse BN 2024-2025 vai destinar cerca de 76 milhões de reais para a cultura no local. É por ano isso aí. Por ano? Por ano. Essa lei de incentivo de ISS, eu amarrei muito ela no meu outro governo, ela era uma lei, vou dizer assim, meio frouxa. Se o prefeito quisesse dar o incentivo dado, se não quisesse dar uma enroladinha e não permitia a saída deles. A gente amarrou muito isso, nós fazemos isso de uma maneira muito independente, a comissão que julga isso é uma comissão completamente independente, basicamente formada por fazedores de cultura, claro, algumas pessoas da própria secretaria, é uma coisa que eu não me meto, eu não fico ali dizendo faça isso, faça aquilo. Você acha que ela está distribuído, esses recursos estão distribuídos de maneira justa? Eu acho que sim, eu acho que sim. É claro que nós buscamos simplificar a forma de prestar contas, tanto dos editais quanto da lei do ISS, porque senão ela acaba numa elite ali, fazedora de cultura para ganho de espetáculos, porque às vezes a burocracia dos editais é tão grande que o sujeito, sei lá, para receber 30 mil reais da prefeitura por uma pequena produção cultural tem que prestar tanta conta, fazer tanta contabilidade que acaba prejudicando, impedindo o acesso. Então, acho que a gente tem buscado democratizar isso, mas eu acho que a lei de incentivo do ISS funciona super bem. O histórico dos meus governos é um histórico de muito investimento em cultura, de muito edital, de muito equipamento público-cultural, de muito investimento no audiovisual. Esquecemos de falar aqui, a gente falou de Globo, Projac, Recorre, Equ9, o E.A. e o Soares com a estrutura dele. Tem o Paulo de Cine Vídeo, que estava abandonado, a gente fez a concessão, lá estão se montando, um já está pronto, os melhores estúdios do Brasil. Já tem alguma coisa inaugurada ali, e o E.A. representa 70% da produção audiovisual do Brasil. Aliás, nós ficamos em terceiro lugar na cidade mais filmada do mundo, perdemos só para Los Angeles e Miami, estamos na frente de Paris, até porque o E.A. é muito mais bonito que Paris em qualquer dessas cidades. E a ideia é continuar, portanto, manter esse investimento e esse foco também. Eu faço aposta na cultura, pelo que ela representa, pela capacidade de contestar da cultura, pela capacidade de nos provocar. Então, eu sou um defensor da produção cultural, das leis de incentivo, do aporte direto de recursos do Tesouro, um fomento direto para animar essa produção cultural. Eu quero essa cidade inspirando cultura. Tem o EV Cultural Centro, pegamos vários casarões antigos, já tem 17 abertos, vão ser 43 no total, a prefeitura dá uma luva ali para o sujeito fazer o investimento inicial e paga o aluguel. Na época, a gente fez, começou esse ano, ano passado, cinco anos de aluguel, mas a gente quer renovar isso, se eu for reeleito, eu vou renovar isso, para que a gente possa ter essa ocupação, por exemplo, para revitalizar uma área da cidade. Nada é melhor do que cultura para levar a gente para o lugar que as pessoas já estão indo. Então, a cultura cumpre uma função urbanística, essa função econômica, importante, essa função que mexe com a alma da gente, que constrói a identidade do Rio, cultura é super importante. Candidato, nos restam um minuto, considerações finais. Vá bem, não, vamos aqui. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês e chamar a atenção dos cariocas. A gente pegou o Rio em 2021 numa situação muito difícil. Eu sei que não está tudo maravilhoso, que tem muitos desafios, mas eu acho que os cariocas podem reconhecer que a cidade avançou, que os serviços públicos melhoraram, que a cidade voltou a olhar para frente com perspectiva de crescimento. Nós criamos 300 mil empregos, o Rio tinha ido para a lanterna na geração de emprego no Brasil, já estamos no segundo lugar, queremos voltar ao primeiro lugar. A cidade olha para frente, uma bolsa de valores surgindo. E eu acho que tem uma coisa na minha característica de governar, que tem a ver com o meu amor pelo Rio, mas é um pouco essa coisa de dizer que a gente tem que construir uma narrativa de cidade melhor. Os cariocas têm que diminuir um pouquinho o seu complexo de vira-lata, não estou dizendo deixar de cobrar do prefeito, mas diminuir o seu complexo de vira-lata e entender que a gente mora na cidade mais incrível do mundo e eu tenho honra e orgulho de ser prefeito delas, por isso vota em 55 Eduardo Paes para prefeito. Candidato Eduardo Paes, candidato pelo PSD, que pretende continuar sendo o homem mais feliz do mundo como prefeito dessa cidade. Muito obrigado. Obrigado, grande abraço a todos. Obrigada, obrigada gente, até a próxima.